Oh que ca... Obama Maze Bem vindo ao Obam... Oh 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 Vai ser que entrar por labirintos e o Obama persegue-nos, é isso? Somos perseguidos pelo Obama? Obamiums, apanhamos Obamiums que são chaves para nós escaparmos Bem, conseguiste colecionar o teu primeiro Obamium Obama não! Oh meu Deus, o Obama Boa, conseguiste escapar do Obama Agora temos um rádio Quando o Obama está perto, o rádio começa a tocar O Obama? O Obama? É para aqui que temos que ir? Eu não percebi Sweet home, ala Obama Apple... Não Próximo item é um tablet Mais um Obamium? Oh meu Deus Ok Como é que é? Ah ok, nós podemos apanhar armadilhas também Para... Ai o Obama está aqui! Parabéns, tu conseguiste chegar até ao fim do tutorial A saída é já aqui Ok Vamos ao labirinto normal então, chat Labirinto normal Do Obama Maze O que é que é bom? Obama? Eu sei que eu não pude votar em ti Mas é porque... Não foi por mal Não foi com maldade Foi mesmo porque eu não sou dos Estados Unidos Então... Ai eu vou andar aqui tempo infinito chat o meu sentido de orientação é é bom é muito bom em uma trape eu sou michelle obama obama fodi a tua dama obama o s ok mais uma armadilha não inecto os obama eu preciso apanhar os obama mano o meu deus vem cá obama o 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 da o o o o o o o o calma calma chato está tudo sob controle aqui uma ponte vamos pela ponte aí ele está ali porque obama que mal é que eu te fiz obama calma 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 eu não tenho medo ok nós viemos daqui agora vamos para aqui e está aqui mais um abamium caramba até o meu pescoço o meu pescoço bora lá mais uma vez chato mais uma vez mais uma vez ok mais uma vez mais uma vez agora quero acabar esta merda portanto temos um tablet que acontece mas porque é que temos um tablet meu o que é que o tablet faz já não há abamiumes agora aqui está aqui um portanto apanhamos ele spawna nós fugimos e agora vamos por aqui ok ele está ali nós vamos por aqui zed tu não sabes onde anda zed porque é que ele corre tanto porque é que o obama corre tanto porque é que o obama corre tanto chato pronto vamos ao cu é impossível este jogo é impossível é impossível não dá tipo ele corre muito mais que eu não dá que é isto que é a O que é esta verba? Ai que caralho! Agora temos três estrelas, chato. Nice! Foi bom, foi bom. Nunca consegue escapar do Obama. Ele é omnipresente, percebem? Omnipresente, chato.